Caramba, por que meu quadriciclo, né? Por que um quadriciclo automático esquenta tanto a perna e outros quadriciclos costumeiramente não esquentam? Então o vídeo de hoje é justamente pra te mostrar por que e como isso acontece. Se liga aí! Fala meus amigos quatilheiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Se você não é inscrito, me ajuda a bater essa meta aí. Mais de 300 vídeos aqui no canal já disponível pra você que tá chegando agora. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a quintura, né? O quinturão nas pernas, né? Já tem relatos de pessoas aí com bolhas. A minha amiga Norminha, Luciana, já se queimou aí, né? Com bolhas na perna por causa da quintura do motor. E eu vou mostrar pra vocês por que isso acontece. Mas antes disso, vamos pra um exemplo aí diferente de quadriciclo. Então, você aí tá numa viagem de veículo de carro normal, o carro ligado por 5, 6, 8 horas, e você vai lá e mete a mão no capu. Ele tá com uma temperatura, tá quente o capu, né? Mas tá até numa temperatura que é suportável. Você consegue colocar a mão e permanecer com ela em cima do capu. Mas por que isso acontece? Embaixo do capu, quando você abre o capu nessa alta temperatura, você leva aquele bafo quente na cara, né? E por que esse bafo quente, ele não passa aí pra o capu? Porque existe um negócio chamado manta térmica. Essa manta térmica, de fato, ela retém, né? Ela absorve o calor proveniente da temperatura do motor e não deixa ela passar para a parte superior do capu. Assim mesmo acontece com alguns quadriciclos aqui do nosso Brasil. E eu vou me explicar agora por que isso acontece. Bom, especificamente, a gente tem uma referência aí aos quadriciclos Honda, né? Os quadriciclos Honda não esquentam na perna, não isso e aquilo. Mas por que não esquentam na perna? Se vocês pararem pra pensar um pouco, vocês vão ver que ao redor do motor do quadriciclo Honda, ele tem aquela carenagem, né, de plástico que fica, basicamente, nos joelhos da gente, encostando aqui, ó. Basicamente, essa carenagem aqui, ó. Ela vai até o fundo aqui do quadriciclo Honda. Por sua vez, o quadriciclo Honda não tem câmbio CVT. Então, ele não tem essa parte aqui, ó. É diretamente no câmbio dentro do motor, tá? Então, como não tem o CVT, e o CVT esquenta muito, então, basicamente, o quadriciclo Honda, ele não deixa passar a temperatura do motor, né, para as pernas do piloto e do passageiro. Por quê? Por causa da proteção lateral que vai até o fundo, né? Então, isso não acontece com os quadriciclos automáticos por causa do CVT. Especificamente, quem lembra aí do meu antigo Renegade, o motor do Renegade é uma monstruosidade, né? Então, é muito quente. Muito quente mesmo. Mas por que quente? Porque não existe nenhuma proteção, né, como tem no motor do veículo, né, que tem aquela manta térmica, como tem no quadriciclo Honda, que tem a carenagem completa, Nos quadriciclos Canan, não tem isso. Então, você fica completamente exposto ao motor. Então, a própria temperatura do motor, ele passa diretamente para a sua perna. Então, às vezes, até arranca cabelo, né, o cabelo encolhe, ele derrete, justamente por causa da quentura, que é muito grande. Então, é esse motivo que faz com que os quadriciclos automáticos geralmente esquentem muito na perna. Por quê? Porque não existe uma proteção aí entre o motor e a perna do piloto. Já nos quadriciclos CFMoto, tá? Isso é um ponto positivo para os quadriciclos CFMoto. Quem lembra do meu Renegade vai entender um pouco mais. Eu vou ver se eu capturo alguma foto para colocar aqui, mas para vocês verem como é exposto o motor do Canan. Na verdade, nos quadriciclos CFMoto, no 625, por exemplo, além da tampa do CVT, isso aqui, pessoal, esquenta muito. O CVT esquenta muito. Então, além da tampa do CVT, tinha uma tampa externa ao CVT, com uma proteção de alumínio térmica. Então, isso evita que a temperatura passe para a perna do condutor, né? Do piloto. E também, do outro lado do motor, também tinha essa proteção. Então, por esse motivo, os quadriciclos CFMoto não esquentam tanto aí a perna do piloto e do passageiro. Então, especificamente aqui, vocês vão ver agora, vocês estão vendo no detalhe, no lado esquerdo do quadriciclo, vocês estão vendo uma proteção aí do motor. Essa proteção, ela é de encaixe, ela sai. Então, essa proteção, ela ajuda a dissipar o calor. Ou seja, ela não ultrapassa essa barreira. Consequentemente, os quadriciclos CFMoto, eles têm uma temperatura mais agradável na perna, diferente dos quadriciclos Canan e dos quadriciclos Polares. Então, eu digo isso porque eu já tive todos os quadriciclos aqui, Canan, Polares, Honda e agora CFMoto. E certamente, os quadriciclos CFMoto, nesse momento, são os quadriciclos que melhor conseguem segurar, reter a temperatura da perna, justamente por causa dessas proteções. Então, o motor é muito grande, mas ainda assim, tem toda essa proteção aqui, que evita que o calor passe para a perna do piloto. Então, essa proteção aqui, por exemplo, atrás dela aqui, na minha mão, eu estou aqui por trás, tem uma manta de alumínio, justamente para poder dissipar o calor. Ela não permite que o calor ultrapasse essa barreira aqui, consequentemente, dá uma sensação maior de conforto aí no piloto. Então, é por isso, só explicando por que que acontece esse calorão todo nas pernas dos quadriciclos automáticos, né? Então, nas pernas dos pilotos. Por quê? Porque o motor, ele está praticamente colado com a perna do piloto. Então, consequentemente, a troca desse calor aqui, ele, de fato, gera um incômodo aí para o piloto. Realmente, é muito quente. Eu digo isso porque acontecia no meu Canon Renegade, e sem sombra de dúvida, é muito ruim, é muito chato, muito incômodo, aquele quenturão todo, principalmente quando você anda nas dunas, né? Quando vai andar em areia, não tem nada de água para poder resfriar. Bater no motor ali e resfriar momentaneamente, então é sempre aquele calorão aí. Então, se liga aí, por esse motivo, os quadriciclos têm esse quenturão na perna. É justamente pela exposição máxima aqui do motor, diretamente aí na pele, né? Diretamente na perna. Então, ponto positivo aí para os quadriciclos CFMoto, que de fato tem aí uma proteção extra, como vocês viram, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito do motor, né? No CVT e também no motor, para que dissipe esse calor com muito mais facilidade e evite que passe aí esse calor para a perna do piloto e do passageiro. Beleza? Turma do Quadriciclo, esclarecendo mais um ponto aí para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo rumo a 100 mil inscritos. Se inscreve aqui no canal, me ajuda para ter 100 mil inscritos. Vem com tudo. Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Chama! Tchau!